Estamos aqui no nosso exemplo 2, turma. Nós temos uma viga também, uma viga bi-apoiada, com 5 metros de vão, submetida aqui a três cargas concentradas. Uma carga de 8 kN, de cima para baixo, uma carga de 10 kN, com sentido de baixo para cima, e uma carga de 8 kN, também de cima para baixo, em pontos distintos. E aí, a sequência, para realizar o cálculo, é o mesmo do exemplo 1. Vamos primeiramente nomear, aqui nós podemos nomear como ponto A, aqui vai ser nosso ponto B. Em A, nós temos uma reação de apoio vertical, que nós vamos chamar de VA. Em B, nós temos também uma reação de apoio vertical, que nós vamos chamar de VB. E aqui em A, nós temos uma reação de apoio horizontal, que nós vamos chamar de HA, já que o nosso apoio é uma rótula, e ele não permite a translação. Então, a sequência é a mesma. Vamos iniciar aqui com o somatório das forças em X, que vai ser igual a zero. Como nós não temos nenhuma força apontada no sentido de X, nós podemos dizer que o nosso HA é igual também a zero. Vamos agora para os somatórios das forças em Y, que vai ser igual a zero. E aí nós temos a seguinte situação. Nós temos o VA e o VB com sentido positivo, então podemos dizer que VA mais VB. VA mais VB. E temos também aqui a força de 10 kN, no mesmo sentido de VA e VB, mais 10 kN. E no sentido oposto, no sentido negativo, nós temos uma força de 8 kN, e outra força de 8 kN. Tudo isso igual a zero. Então, nós podemos dizer que VA mais VB. E podemos simplificar. 10 menos 8 menos 8 vai dar menos 6 kN. Então, podemos dizer que VA mais VB é igual a 6 kN. E aí, como temos duas incógnitas, nós vamos para o somatório dos momentos. Vamos utilizar o somatório também dos momentos em relação a A. E vamos utilizar a nossa mesma convenção. O que girar no sentido horário, nós vamos dizer que ele está com o sinal negativo. Então, mais uma vez, temos aqui o ponto VA, mas ele está sendo aplicado no ponto de referência, no ponto A. Então, ele não vai desenvolver uma tendência de rotação no elemento estrutural. Então, ele não tem momento. Temos aqui a nossa primeira carga concentrada de 8 kN, no sentido de cima para baixo, rotacionando o elemento em torno do ponto A. Então, ela vai ser negativa, multiplicado pelo braço de alavanca, que é 1 metro. Então, nós temos menos 8 kN, menos 8 kN vezes 1. A próxima força do sistema, nós temos aqui 10 kN, de baixo para cima, rotacionando o elemento no sentido anti-horário, em torno do ponto A. Então, nós teremos uma força com sentido positivo, e um braço de alavanca de 1 mais 1,5, 2,5 metros, 2,5 metros. Então, nós podemos dizer aqui, mais 10 kN vezes 2,5 metros. Temos ainda aqui outra carga de 8 kN, no sentido de cima para baixo, também rotacionando no sentido horário, em torno do ponto A. Então, vai ser negativa, e com o braço de alavanca de 1 mais 1,5, mais 1,5, um braço de alavanca de 4 metros, em relação ao ponto A. Então, nós podemos dizer que menos 8 kN vezes 4 metros, que é o braço de alavanca. Por fim, nós temos a força, a reação VB, de baixo para cima, rotacionando o elemento em torno do ponto A no sentido anti-horário, dessa forma, então, com sinal positivo, e a 5 metros, no final do vão, a 5 metros do ponto A. Então, podemos dizer que VB mais VB vezes o braço de alavanca, que é 5 metros. Tudo isso igual a zero. Podemos já iniciar as simplificações. 8 vezes 1 vai dar menos 8 kN metro, mais 10 vezes 2,5, vai dar igual a 25 kN metro, menos 8 kN vezes 4 metros, vai dar igual a 32 kN metro, mais VB vezes 5 metros, vai dar igual a 5 VB metros igual a zero. Aqui, a gente já pode dar uma simplificada, turma. Nós temos aqui 25 kN metro, 25 positivo, menos 8 kN metros, menos 32 kN metro. Então, nós temos aqui menos 15 kN metro, mais 5 VB metro igual a zero. Então, o nosso VB vai ser igual a... Vamos mudar aqui o 15 de lado, vai para o outro lado da equação, ele vai passar positivo, 15 kN metro, dividido por 5 metros. E aí, o nosso VB vai ser igual a 3 kN, porque nós vamos eliminar aqui a unidade metro. Então, temos aqui o valor do nosso VB, e agora, nós poderemos retomar aqui para o somatório das forças de X, substituindo o VB, e podemos dizer que VA mais o VB, que vale 3 kN, é igual a 6 kN. Passando o 3 para o lado direito da equação, podemos dizer que o nosso VA é igual a 6 menos 3, que é igual a 3 kN. Então, nós temos aqui o nosso VB, e temos agora o nosso VA finalizando a nossa... o nosso cálculo das reações de apoio nessa viga. Então, aqui, nós podemos dizer que o nosso HA é igual a 0, o nosso VA é igual a 3 kN, e o nosso VB é igual a 3 kN. Concluindo o nosso cálculo. Vamos agora para mais um exemplo. Vamos resolver aqui um exemplo 3. e vamos fazer aqui um momento 5. o nosso sininho e o nosso vá no próximo 3.